Fala pessoal, bem-vindo ao canal Pizzaria Delivery Sucesso e hoje no vídeo, finalmente eu vou apresentar para vocês o produto secreto que eu venho falando há alguns meses que estava em testes a gente fez vários testes aqui na nossa pizzaria e finalmente chegou no resultado mais esperado e o produto foi lançado semana passada na FISPAL pessoal, como surgiu o desenvolvimento desse produto? vou explicar rapidinho pessoal, eu encontrei o dono de uma empresa de produtos de tecnologia para panificação são produtos específicos para panificação e aí conversei com o dono dessa empresa e como eu tenho muitos comentários recebo bastante mensagem de pessoas que tem dificuldade de sovar a massa porque está começando agora, não tem uma macera e tem uma dificuldade grande de sovar a massa outra, a pessoa às vezes não consegue abrir a massa com facilidade isso é uma das maiores dificuldades das pessoas que estão começando uma pizzaria a dificuldade de abrir uma massa de pizza e outra dificuldade muito grande é de fazer aquela borda bonita deixar aquela borda bonita, por quê? ou às vezes não consegue mesmo por causa que a sova não é feita corretamente ou porque tem dificuldade na hora de abrir com o rolo acaba desmagando a borda e precisa fazer a borda falsa não que exista algum problema em fazer a borda falsa mas gostaria de apenas abrir a massa e deixar a borda bem bonita então conversei com o dono dessa empresa e perguntei para ele como essa empresa é especializada em produtos inovadores para a área de panificação perguntei se teria como desenvolver um produto que auxiliasse as pessoas aqui que estão começando estão vendo o canal, que querem começar a trabalhar com pizza e tem essas dificuldades e aí durante alguns meses foi feito vários testes foi desenvolvido um produto e a gente trouxe aqui para a pizzaria, fez o teste e aí voltou para a empresa que fez melhorias voltou aqui para a pizzaria, a gente fez novos testes e assim foi e agora em maio finalmente chegamos no produto exato onde, incrivelmente, esse produto faz com que uma pessoa que esteja começando, não tenha uma maceira consiga fazer a sova sem dificuldade e o melhor de tudo, além de fazer a sova com facilidade você vai conseguir chegar no ponto de véu o que é o ponto de véu? é quando o glúten da massa é desenvolvido da melhor forma possível mas existe muita dificuldade até mesmo numa maceira como a nossa, basculante às vezes a gente não consegue chegar nesse ponto de véu não que tenha necessidade de chegar nesse ponto de véu para trabalhar com o estilo da massa que nós trabalhamos mas a massa tem um desenvolvimento muito superior quando nós chegamos nesse ponto e para chegar nesse ponto sovando com a mão tem uma dificuldade ainda maior então, com esse produto que é uma enzima inovadora para massas de pizza que nenhuma pizzaria do Brasil ainda está utilizando e nós vamos apresentar hoje no canal você vai conseguir até chegar no ponto de véu sovando a massa com as mãos agora, outra coisa muito boa é que você vai conseguir abrir a sua massa sem nenhuma dificuldade com a maior facilidade do mundo e agora, o melhor de tudo é que a sua borda vai crescer de um tamanho que é incrível deixar a sua pizza muito mais bonita e se por acaso você estiver abrindo sua massa não for abrir só com as mãos quiser utilizar o rolo e vai passar ali o rolo em cima da borda a sua borda também vai crescer que isso acontece demais e aí, às vezes, a borda fica totalmente chapada e a pizza não fica tão bonita e eu vou mostrar tudo isso no vídeo de hoje e o produto já está à venda melhor de tudo é que o preço é incrível mesmo é um preço tão pequeno para cada massa de pizza que vale muito a pena você começar a trabalhar com esse produto depois que nós fizemos os testes nós não deixamos mais de colocar esse produto na nossa massa, essa enzima eu vou apresentar para vocês agora vou mostrar como que vocês vão utilizar uma quantidade tão pequenininha por quilo de farinha que não dá para acreditar então, se você ainda não é inscrito no canal aproveita já para se inscrever deixa seu like nesse vídeo compartilha esse vídeo com seus amigos que têm um negócio de pizzaria e querem começar a melhorar a massa porque a sua massa vai para outro nível mesmo que você já tenha pizzaria já abra a massa com facilidade sua massa é bonita quando você começar a usar esse produto você não imagina o nível superior que vai chegar a sua massa de pizza e se você ainda não tem pizzaria e está pensando em montar um negócio quer começar a vender pizzas em casa assim como a gente vende na nossa garagem você pode ter acesso ao nosso curso feito totalmente em vídeo aulas aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link você pode comprar o curso e parcelar em até 12 vezes mesmo que você não saiba nada eu te ensino tudo do zero até o dia da abertura da sua pizzaria para você começar a faturar 5 mil reais todos os meses então é isso pessoal vamos para o conteúdo de hoje e aqui pessoal eu vou mostrar para vocês simples e fácil uma massa que vai ser feita com as mãos 1 kg de farinha aqui eu tenho 1 kg de farinha eu já pesei aqui eu vou colocar receita do canal receita da nossa pizzaria 20 gramas de sal vou colocar 6 gramas de açúcar vou colocar também o fermento aqui nós temos 10 gramas de fermento você pode trabalhar também com 6 gramas de fermento pode até dar uma diminuída se quiser aqui eu estou colocando 10 gramas de fermento para 1 kg de farinha e agora sim vou colocar aqui do lado vou mostrar para vocês vou pesar o produto deixa eu ligar a balancinha aqui pessoal esse é o produto aqui eu tenho 1 kg de produto com 1 kg de produto vocês conseguem fazer 920 massas de pizza grande de 350 gramas de 350 gramas é isso mesmo com 1 kg do produto você consegue fazer 920 massas é muita massa de pizza esse produto pessoal vai custar aproximadamente 11 centavos por unidade de pizza aqui pessoal eu vou utilizar apenas 5 gramas do produto para 1 kg de farinha então ó 5 gramas do produto eu tenho aqui pesei com vocês essa enzima é um produto é um produto de tecnologia hoje criado para você melhorar a qualidade da sua massa de pizza está sendo lançado hoje aqui no canal foi lançado na fiscal e hoje no nosso canal vou colocar 5 gramas do produto é uma enzima que melhora a qualidade da nossa massa de pizza vou colocar aqui do lado o que eu vou fazer vou misturar esses produtos com as mãos se você tiver um fuê em casa você pode misturar com o fuê que vai ser até mais fácil é rapidinho aqui ó uns 30 segundos mexendo deixar todos os ingredientes secos bem misturados e a gente já vai entrar com o líquido que vai ser a ave o óleo é receita aqui do canal pessoal não tem segredo mas eu quero mostrar o passo a passo que eu quero mostrar a sobra dessa massa e quero mostrar para vocês o ponto dessa massa vocês não vão ter dificuldade depois dessa massa pronta agora eu vou falar o que é mais interessante imagina você deixa eu colocar água agora rapidinho ó aqui eu tenho 550 gramas de água gelada e 20 gramas de óleo de soja enquanto eu misturo vou falar rapidinho com vocês uma coisa sobre esse produto imagina você aí que fez a sua massa de pizza e aí você vai abrir sua pizzaria e esquece que você não tinha uma quantidade muito grande de massa e você precisa de mais massa mas se você fizer a massa correndo sua massa não vai ter qualidade eu tenho certeza que isso já deve ter acontecido com você às vezes você começa a trabalhar seus pedidos começam a aumentar e você vê que a sua massa não vai dar para o final da noite e aí você fica desesperado você sabe se você bater uma massa correndo você consegue preparar a massa mas a sua massa não vai ter a qualidade é capaz de até você perder seus clientes que estão acostumados a experimentar a sua massa gostam da sua massa a massa é um grande diferencial de uma pizzaria assim como os produtos de qualidade mas a massa é a única da pizzaria e aí pessoal vocês agora com esse produto depois de fazer a massa depois de uma hora vocês já vão ter uma massa de qualidade eu vou mostrar tudo isso hoje depois que essa massa fica pronta nós vamos trabalhar com ela com uma hora de sova de descanso desculpa uma hora depois que eu sovei a gente vai abrir essa massa eu vou mostrar para vocês e também vou mostrar ela com 72 horas vou mostrar ela esmagando a borda dela para vocês verem realmente o que que acontece com a borda dela quando a gente esmaga pessoal aqui ó o que que eu vou fazer vou misturar todos os ingredientes e a gente vem depois já somando ela na mesa eu vou mostrar o ponto dela tá ó aqui ó eu só vou agregar os ingredientes secos nos líquidos aqui ó fazer uma massa sem sova e aí a gente vai começar a sovar ela direto aqui na nossa mesa pessoal aqui ó misturei os ingredientes vejam que a massa ainda tem marcas da farinha e o que que a gente vai fazer a gente vai sovar essa massa aqui ó no máximo uns 10 minutinhos tá mas se você tiver um pouco de dificuldade por mais que o produto facilite a sova às vezes tem gente que tá começando e tem um pouco de dificuldade de sovar a massa aqui ó vou fazendo esse movimento posso fazer esse movimento de levar e trazer também o que que você vai sentir a sua massa começar a ficar lisa tá aqui eu vou fazer pessoal e quando tiver chegando no ponto eu vou voltar a gravar pra mostrar pra vocês vou fazer toda essa sova na mão só não vou deixar gravando direto pro vídeo também não ficar muito longo veja aqui ó que a massa já vai ficando deixa eu arrumar isso aqui ó a massa já vai ficando ó mais lisa pessoal aqui ó tô terminando de sovar a massa ó eu quero mostrar uma coisa que vai acontecer agora quando vocês usarem esse produto a sua massa ela vai ficar muito mais molinha você pensa ah não vai ser igualzinho parece que não vai mudar nada ó a massa ela fica muito mais mole mesmo utilizando a mesma quantidade dos produtos não mudamos a quantidade de água e olha a massa não fica grudenta na sua mão que a sua mão não consiga sovar a massa mas ó você consegue observar ó tá vendo ó que a massa ó fica muito mais mole ó ela começa a dar uma leve grudada mas ela sai com facilidade da mesa pessoal aqui ó a massa fica extremamente lisa vou mostrar também ó vou tirar aqui ó tá vendo ó extremamente ó minha mão fica limpa ó mas a massa fica um pouco mais pegajosa essa vai ser uma característica que vocês vão ver nessa massa aí agora pessoal quero mostrar pra vocês ponto de véu ó a massa feita toda na mão o que é o ponto de véu é você esticar a sua massa e ir puxando abrindo assim ó e você conseguir deixar a massa extremamente fina ó aqui ó vocês conseguem ver aqui ó ela estica ó aqui ela já começou a arrebentar mostrar de novo pra vocês ó massa sovada com as mãos e aí a gente consegue praticamente um ponto que é muito difícil de alcançar sovando a massa manualmente ó tá vendo vocês já começam ver os meus dedos e ó ó a massa ó fica extremamente fina ó tá vendo ó consegui ficar quase transparente mas aí ela arrebenta pessoal agora a gente vai ó porcionar a nossa massa vou dividir ela aqui com vocês aqui pessoal vou bolhar essa massa aqui com vocês eu acho eu acho que dá até pra observar né a textura da massa fica uma textura um pouquinho diferente 350 vamos fazer as massas de 350 aqui nós vamos fazer o que eu já tenho massa guardada que tá com descanso de três dias na geladeira certo e eu tenho massa que é essa aqui que a gente vai utilizar hoje com uma hora de descanso pra vocês verem o resultado com uma hora de descanso o resultado dessa massa aqui mais 350 esse é o restinho da massa aqui ó deixa eu ver quanto que deu dá pra fazer uma massa de broto aqui pessoal ó olha como ela fica ó muito mais maleável ó tá vendo ó uma massa bem molinha vamos ver a gente abrir essa ó ó ó ó o ponto vocês conseguem ó ver os meus dedos e se você for com cuidado abrindo ó já consegue ó tá vendo o ponto agora ó vou bolhar essa massa todinha vou colocá-las nos potinhos vou untar essa massa já estamos pra quase abrir a pizzaria o que a gente vai fazer esperar dar uma hora com essa massa pra gente poder poder abrir ela e você ver vocês verem um resultado incrível que essa enzima pessoal aqui ó vou colocar o produto de novo aqui atrás aqui ó na lateral esse produto um quilo desse produto pessoal rende novecentas e vinte massas de pizza de trinta e cinco centímetros de trezentos e cinquenta gramas vocês vão utilizar cinco gramas do produto por quilo de farinha ou seja em um saco de cinco quilos de farinha vocês vão utilizar vinte e cinco gramas do produto uma quantidade muito pequena capaz de transformar a qualidade da massa de pizza do seu delivery ou mesmo se você tem uma pizzaria que o pessoal pode sentar e comer vou tampar os potinhos agora e volto daqui uma hora a pizzaria já vai estar aberta e a gente vai abrir essas massas aqui pessoal nós temos a mesma massa tá com a mesma quantidade de enzima aqui eu quero mostrar pra vocês a diferença essa daqui a gente bateu e ela acabou ficando uma hora descansando fora da geladeira então essa massa é nova tá a uma hora feita descansando fora da geladeira veja o tamanho dela e essa daqui é a massa igualzinha com a mesma quantidade de enzima dessa só que ela tá a setenta e duas horas a três dias na geladeira e o que que a gente vai fazer quero mostrar pra vocês a qualidade dela que descansou apenas uma hora fora da geladeira ou seja você tá com aquela pressa de abrir não tem massa você precisa fazer correndo a massa você vai ter uma massa de qualidade e essa também continua com qualidade claro porque ela já tem um descanso maior mas vocês vão ver a semelhança as duas são a mesma massa mesma quantidade de enzima esse produto extraordinário aqui que eu tô apresentando pra vocês pessoal vou abrir essa massa vocês vão ver a facilidade pra abrir e vocês vão ver a qualidade da borda assim como nessa também pessoal vou mostrar agora pra vocês essa é a massa que tá setenta e duas horas na geladeira e aqui ó eu vou mostrar pra vocês como é fácil abrir essa massa vocês vão se surpreender ela fica bem molinha por causa da enzima que nós estamos usando ó então pra você que tem dificuldade de abrir a massa não precisa se preocupar tá ó você vai conseguir abrir ela com facilidade você não vai nem precisar usar o rolo aqui ó eu tô utilizando a massa grande vocês vão ver que eu não vou precisar nem usar o rolo pra poder finalizar essa massa eu vou pegar a tela grande e medir com vocês só pra vocês verem não fiz nenhum esforço e agora eu vou mostrar pra vocês aqui ó a tela grande tá vendo a pizza ficou maior que a tela só abri com as mãos vocês viram que eu não fiz esforço só fui esparramando a massa e tá aí vou colocar lá na telinha e a gente vai colocar a cobertura montar a pizza a gente vai levar pro forno vocês vão ver essa borda incrível como fica pessoal aqui ó tô montando aquela massa a pizza em cima da massa né e aqui ó a pessoa pediu meia presunto e meia calabresa então no caso agora eu tô colocando o presunto por baixo da pizza por indicação dos próprios clientes então resolvi colocar tá e aqui ó vou terminar de montar a pizza a gente vai levar ela pro forno e aí eu quero trazer e mostrar pra vocês o resultado incrível dela da borda vocês vão se surpreender dando uma olhada assim ó você pensa essa borda nunca que vai crescer mas vocês vão ver como que ela vai ficar alta pessoal aqui ó já terminei de montar a pizza agora a gente vai levar ela pro forno e aí vocês vão ver o resultado incrível dessa massa essa daqui descansou 72 horas com a enzima e depois a gente vai abrir a que tem uma hora de descanso fora da geladeira tá pessoal aqui ó essa é a massa com 72 horas dá uma olhada nessa borda olha aqui ó a espessura dela deixa eu ver ó tá vendo 72 horas de descanso na geladeira borda borda surpreendente extraordinária agora a gente vai abrir a massa com uma hora de descanso fora da geladeira veja o que essa enzima é capaz de fazer com a massa de pizza pessoal agora ó eu tô com duas massas essas duas massas foram feitas há uma hora descansaram uma hora fora da geladeira e o que que eu vou fazer agora eu vou abrir as duas massas essa daqui eu vou abrir com as mãos vocês vão ver o resultado extraordinário nessa massa da borda pessoal que tá desesperado aí abriu a pizzaria correndo precisava de mais massa vocês vão ver massa com qualidade com uma hora de descanso fora da geladeira e a borda dela e essa outra eu vou abrir com um rolo o que que eu vou fazer eu vou esmagar a borda porque muita gente tem dificuldade de abrir a massa sem passar o rolo na borda tá só que é que nem eu tô falando essa massa não precisa nem utilizar o rolo mas eu vou passar o rolo na borda pra vocês verem que mesmo esmagando a borda você ainda tem uma certa elevação uma certa altura nessa borda então vamos fazer isso com as duas abrir com as mãos e abrir com o rolo e esmagar a borda dessa massa pessoal essa é a primeira massa eu vou abrir ela com as mãos jogar um pouco de farinha ela fica muito fácil de abrir e muito molinha ó observe depois eu vou pegar a nossa telinha pessoal aqui ó ó finalizei a minha massa vou pegar uma telinha pra que vocês vejam o tamanho da massa que eu abri com as mãos tá vendo e agora a gente vai abrir a outra massa essa eu vou lá montar ela vou mostrar ela montada e vou abrir a próxima massa com o rolo e esmagar a borda aqui pessoal essa é a massa que a gente abriu com as mãos com uma hora de descanso vou levar lá pro forno e a gente vai ver o resultado incrível dessa borda pessoal agora o grande desafio deixa eu puxar a câmera aqui ó vai ser abrir essa massa com o rolo ó eu já vou logo esmagando a borda tá vendo ó já tô esmagando a borda pra que vocês possam observar o resultado ó vou abrir até o final ó observe ó que eu passei em cima da borda vou virar aqui a minha massa vou fazer o mesmo movimento ó ó vou em cima da borda vira eu esmaguei a borda vou pegar uma telinha vocês viram como foi fácil pra abrir essa massa e aqui ó maior que a minha tela só pra vocês terem uma noção que é maior que a pizza de 35 agora a gente vai montar ela uma pizza de presunto e a gente também vai observar o crescimento dessa borda não cresce tanto quanto se você não passasse o rolo por cima mas caso você se confunda não tenha tanta facilidade pra abrir a massa esmagou a borda você vai ver que você ainda vai ter uma qualidade nessa borda pessoal aqui ó pizza de presunto que vai pro forno borda esmagada tá abrir com rolo e a gente vai ver o resultado que vai dar uma leve crescidinha nessa borda também mesmo a gente tendo esmagado a borda por causa da utilização da enzima que eu apresentei aqui hoje no canal pessoal aqui ó pizza de calabresa uma hora de descanso essa massa fora da geladeira e aí pessoal olha a altura dessa borda tá vendo olha como que ficou incrível essa borda quero mostrar aqui ó todos os lados ó a altura dela mostrar ela por cima também ó observa pessoal como que a borda ficou bonita aqui ó com uma hora de descanso fora da geladeira então ó não consegui bater a massa pra noite preciso abrir a pizzaria a 6 finalizo a minha massa 5 horas deixo descansando e ó resultado incrível dessa borda pessoal veja-se no inacreditável a qualidade dessa massa dessa pizza uma pizza de presunto agora eu vou mostrar pra vocês a borda tá vendo ó mesmo eu tendo esmagado a borda ó ela tem uma certa altura coisa que não acontece numa massa quando você passa o rolo na borda tá vendo ó olha como que ficou bonita essa borda olha aqui mesmo eu tendo passado o rolo na borda vocês viram eu abri ela com as mãos esmaguei com as mãos depois passei o rolo e ainda assim ó vou sair daqui da frente pra tirar a sombra ainda assim a gente consegue ter muita qualidade na borda sem contar nessa massa incrível extraordinária e aí pessoal gostaram do resultado final da nossa massa de pizza com esse produto inovador que utiliza tecnologia agora pra você fazer a sua massa de pizza agora a gente só utiliza esse produto nas nossas massas de pizza porque agora elas chegaram em outro nível nível muito superior só mesmo se você utilizar fazer o teste na sua pizzaria você vai ver seus clientes vão elogiar a gente teve muito elogio as pessoas não imaginam qual foi a mudança que houve na nossa pizza elas não conseguem entender mas muitas pessoas elogiaram agora a qualidade da nossa pizza todo mundo sempre gostou da nossa massa mas agora que a gente começou a utilizar esse produto a gente recebeu vários elogios as pessoas falam que a massa é fantástica clientes novos falam assim nossa comer até a borda tipo assim clientes que a gente nem esperava que fosse retornar falando da nossa massa de pizza retornam falando nossa agora a gente come até a borda da massa da pizza pessoal esse produto ele foi feito para auxiliar pessoas que estão começando ou pessoas que já tem uma pizzaria assim como a nossa pizzaria ele vai ser comercializado em quantidades grandes mas também quantidades menores que seria para pequenas pizzarias assim como a nossa e aí está disponível agora para ser vendido vou deixar o link lá na shop a empresa disponibilizou embalagens de um quilo quem quiser tiver interesse vou deixar o link aqui na descrição do vídeo esse produto agora faz parte da nossa massa de pizza por isso eu estou recomendando esse produto foi criado mesmo para o nosso interesse para eu poder divulgar aqui no canal para as pessoas que querem ter uma massa de qualidade abrir a massa com facilidade ter uma massa de qualidade uma borda alta facilidade na hora de abrir a massa pessoal na descrição do vídeo o link do produto quem tiver interesse comprar ele vai estar disponível na shop a empresa disponibilizou a venda do produto em um quilo do produto na shop você vai conseguir fazer 900 massas de 350 gramas um produto que vai ter custo de 11 centavos na unidade da sua pizza é um custo mínimo para a qualidade que a sua massa vai alcançar pessoal espero muito que vocês tenham gostado se gostaram deixem um like se inscrevam no canal espero vocês no próximo vídeo